No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Cruzeiro marca os 3 minutos de jogo contra o Grêmio. Fábio Júnior rola para a batida de Alex. 1 a 0. Bola esticada de Rodrigo Mendes para Rodrigo Fabre. Ele entra livre e chuta. É o empate dos gaúchos. Alex faz o passe e Fábio Júnior toca na saída de Derley. Cruzeiro 2 a 1. No segundo tempo, Fábio Júnior sofre pênalti de Adriano. E ele mesmo cuida bem da cobrança. 3 a 1. Rodrigo Mendes toca. Rodrigo Fabre diminui. Ele é artilheiro do campeonato com 16 gols. Final 3 a 2. O Cruzeiro vai para 16º.